Gervásio, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado Gervásio, boa noite. Coteminas, parceria com o Shopping, não com a Shopping, é com a Xim, a Shopping é de eletroeletrônico. Não ficou interessante? Não, é um gatilho que não me chama atenção em nada, certo? A gente tem que lembrar que parceria não quer dizer virou um unicórnio, foi para o espaço, ficou rica, nem nada. Parceria quer dizer que eles vão operar juntos, certo? A princípio não quer dizer lufas para mim, certo? Pode ser uma parceria bem positiva, pode ser que eles descubram que produzir aqui no Brasil, e eles vão descobrir isso, acredita em mim, descubram que produzir aqui no Brasil não é trivial, que o Brasil não é para a Amador. E que essa ideia, esses dias saiu a frase deles de que alguns artigos vão ficar mais baratos aqui no Brasil. Meu amigo, a gente conversa em seis meses, vamos ver aí o que vai ficar mais barato aqui no Brasil, certo? Com a estrutura de tributo que a gente tem aqui, vamos ver o que vai ficar mais barato. Então, assim, a XIM quer fazer o evento, o movimento para cá e produzir aqui no Brasil, eu acho ótimo. A Zara tentou e a Zara não é nem de perto algo com preço competitivo aqui dentro. Lá a Europa é ridiculamente de graça, certo? Eu morei sete meses na França, dois anos na Itália, lá a Zara é de fato barato, é barato o C&A barato, certo? É barato o C&A da década de 90 barato, porque a C&A hoje em dia também dá cara já, certo? Então, assim, lá é barato, barato. Zara, H&M, é barato, barato, barato. Aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil é chiquezinho comprar na Zara, certo? Então, assim, essa ideia de eu vou entrar e vou fazer acontecer, não vai fazer acontecer. Brasil não funciona, você não é o mágico que vai descobrir como é que funciona o sistema tributário do Brasil e magicamente fazer isso. Tem um monte de operação no Brasil. Vai ver o nível da pressão que é, não é trivial, não é trivial. Eu analiso todo o trimestre, pelo menos Guararapes e Renner, não é trivial, não é trivial. Vão descobrir na base da raquetada, mas é longe de mim querer questionar. Forever 21 entrou no Brasil, vai ser isso, vai ser aquilo, já quebrou. Quebrou no planeta como um todo já, não foi só aquilo, tá? Então, assim, olha, longe de mim questionar a sabedoria da Shein, mas acho que tem uma vibe muito positiva demais para quem não conhece, não sabe onde é que está metendo o bedelho, certo? A gente não vê poucas vezes essa vibe borbulhante de, não, vou entrar no Brasil, vou fazer acontecer. Vem, vem aqui no Brasil, vamos ver o que acontece. Não é assim, o Brasil não funciona desse jeito. Então, eu olho com desconfiança a sobrevivência desse tipo de parceria e a capacidade de competir aqui no Brasil. Guararapes com Riachuelo não é, parece a galera fala como se fosse qualquer operaçãozinha, não é qualquer operaçãozinha. Renner não é qualquer operaçãozinha. Olha a Marisa o perrengue que está passando. E opera no Brasil há trocentos anos, é mais complicado do que parece. zero de interesse com base nesse tipo de gatilho. Nem sei ainda quais são as condições da parceria, certo? É pilha de mercado que eu não entro.